Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, vamos falar das três opções de variantes de cartões da Fintech Nubank. Muitos clientes Nubank não estão cientes de todos os benefícios que os cartões da instituição oferecem. Contudo, o primeiro ponto a entender é que os cartões precisam ser compatíveis com os perfis de gasto de cada usuário. O cartão de entrada do Nubank é o mais conhecido de variante Gold, mas o roxinho oferece também outras variantes, como o Platinum e o mais top do banco, o Ultravioleta, equivalente ao Mastercard Black. Sendo assim, separamos neste vídeo as principais vantagens dos três cartões roxinhos, Gold, Platinum e Ultravioleta. Saiba quais os benefícios que cada um oferece e como fazer o upgrade do seu cartão atual para o Platinum ou Ultravioleta. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então pessoas, os benefícios do cartão Nubank Gold são voltados para a garantia dos produtos comprados, enquanto o do variante Platinum são relacionados a viagens e os do Ultravioleta são destinados a pessoas que possuem um gasto maior e um certo valor investido. O cartão Nubank de variante Gold conta com os seguintes benefícios. Ele tem garantia estendida original. Ao comprar com o cartão Gold, você pode estender a garantia dos produtos por até um ano sem nenhum custo adicional. Além disso, a compra coberta deve ter uma garantia mínima de três meses, não podendo exceder um total de três anos. Tem serviço de proteção de preço. Esse seguro serve para quando o cliente compra uma mercadoria por um preço e encontra o mesmo produto em outro estabelecimento com valor mais baixo. Dessa forma, a cobertura vale por 30 dias a partir da transação. Tem seguro proteção de compras. Com esse seguro, você pode ter proteção por dano acidental ou roubo em até 30 dias a partir da data em que o produto foi adquirido. Tem também o Mastercard Surpreenda. O cartão de variante Platinum, além de todos os benefícios que tem no Gold, também conta com consultoria de viagens. Esse benefício oferece serviços que podem facilitar sua viagem, como consultor de viagens para auxílio em destino, seleção de hotéis e resorts, com benefícios exclusivos como upgrade da categoria, cheque antecipado e café da manhã, de acordo com a disponibilidade do local. Tem também a Concierge, o Concierge Mastercard de Platinum, é um assistente pessoal de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fornece informações gerais, reservas de restaurantes, tiques para shows e até pesquisas e entregas de presentes. Tem também ofertas internacionais. Se você tem um cartão Nubank Platinum emitido no Brasil, pode ter ofertas exclusivas de reembolso quando viajar e fazer compras com roxinho em estabelecimentos estrangeiros participantes, seja em lojas físicas ou online. Tem também isenção de rolha. Com esse benefício, você pode levar a própria garrafa de vinho com isenção da taxa de rolha para a primeira garrafa. Tem seguro automóveis. Esse seguro é usado quando você aluga um carro usando o seu cartão Nubank. O benefício é sobre a forma global, danos causados por colisão, roubo e incêndio acidental. Tem também seguro de emergência médica em viagens. Se você ou sua família precisar de atendimento médico e emergência, o Nubank Platinum oferece assistência e coordenação para ajudar a resolver problemas. E tem também o Mastercard Surpreenda. Muito bom, né gente? Agora vamos falar do cartão Ultravioleta, tá? Ele tem todos os benefícios da Platinum e também da Gold e tem benefícios especiais da variante Black, tá gente? Ele tem design de metal, um cartão super diferenciado, né? Tem cashback instantâneo de 1% em cada compra e que rende 200% do CDI. Tem acesso a todos os benefícios do Mastercard Black e liberdade para controlar como usar seus benefícios com a possibilidade de trocar cashback para milhas e smiles. Ele tem benefícios a tudo que o Mastercard Black tem. Ele inclui aí sala VIP, acesso ao Wi-Fi em qualquer aeroporto, seguros especiais de viagem, compras protegidas, seguro bagagem e dobro de garantia dos produtos que adquiriu com cartão. Tanto o cartão de variante Gold quanto o cartão de variante Platinum não tem anuidade, tá gente? Porém, existem algumas diferenças entre eles, tá? Por exemplo, alguns benefícios da variante Gold não estão incluídos no Platinum e algumas diferenças do Platinum não estão incluídos na Gold, tá? Por exemplo, a garantia estendida original só tem na Gold, no Platinum não tem. Seguro proteção de preço também tem na Gold, mas não tem na Platinum. Seguro proteção de compras tem no Gold também, mas não tem no Platinum, tá bom? Consultoria de viagens não tem no Gold e tem incluído na versão Platinum, tá gente? Consciagem também só tem na Platinum, ofertas internacionais também só tem na versão Platinum. Seguro de emergências médicas em viagens está incluído na versão Platinum, na Gold não tem. Seguro de automóveis está incluído na Platinum, mas não está na Gold, tá? Mastercard Surpreenda estão incluídos nas duas versões. Isenção de holha não está incluído na Gold, mas está incluído na versão Platinum. Já a versão ultravioleta no Nubank, considerada equivalente ao Black, custa R$ 49,00 de anuidade por mês, tá bom? Muito bom, né gente? Então, se você tem interesse em ter um dos cartões do Nubank, se você já tem a categoria Gold, infelizmente não tem como você fazer o upgrade aqui, né? pelo aplicativo, é preciso que você entre em contato pelo atendimento no chat e pedir uma nova análise no seu perfil de cliente para determinar se você pode fazer o upgrade para a versão Platinum ou então para a ultravioleta. Muito bom, né gente? Então, se você ainda não é cliente do Nubank, aqui na descrição do vídeo, vou deixar meu link de convite, tá? Com ele aí, mais de 10 mil pessoas já foram aprovadas aí com limites bacanas, tá gente? Então, é só você entrar na descrição do vídeo que ali vai estar meu convite, beleza? Então galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.